Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera e agora é um tema bem importante que fala sobre gestão financeiras para as mulheres. No bloco anterior, com o convidado Rui, a gente falou sobre a questão dos jovens e agora a gente vai para a questão das mulheres. É um programa que é dedicado para você jovem, mulher e também aqueles que interagem com os jovens e com as mulheres. Então é um programa para todos que querem realmente desenvolver bons comportamentos, seja com o jovem, com aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho, tanto com o dinheiro. Então é gestão financeira para mulheres. E a pessoa que a gente trouxe aqui no programa para falar sobre gestão financeira para mulheres é Elane Toledo, consultora financeira, pessoal, empresarial, educacional. Ela que é colunista da revista Cláudia também, né? Colunista da revista Cláudia. Seja bem-vinda aqui, Elane. Tudo bem? Tudo bem. Que bom, que bom. Vamos começar com uma pergunta bem interessante que é, o que é o dinheiro e quanto vale o dinheiro atualmente, aqui no século XXI? É interessante essa pergunta, né? O que é dinheiro, que é uma coisa que todo mundo deveria saber, mas na prática a gente percebe que não são todos que sabem. O dinheiro, ele nada mais é do que um meio de troca, um elemento de troca. Então ele facilita as trocas entre os homens, né? Então tudo que o homem adquire é para satisfazer uma necessidade sua e o dinheiro facilita essa troca. Quanto ao valor do dinheiro, vai depender muito de como cada um lida com o seu dinheiro. E a gente tem maneiras de dar valores diferentes, em momentos diferentes, ao dinheiro. E como é que se dá essa relação, a gente colocou esse tema, né? Gestão financeira para mulheres. Como é que se dá essa relação entre mulher e dinheiro? Como é que tem? Porque muitas vezes quando falam, igual a gente estava nos corredores comentando com essa questão da mulher lidando com o dinheiro. Como é que é, na sua visão, nos seus estudos, nessa pesquisa, essa relação mulher e dinheiro? Olha, na verdade, quando a gente trabalha com um público endividado, a gente percebe que isso não está relacionado ao gênero. Então não podemos dizer que as mulheres são mais endividadas que os homens. O que a gente pode dizer é que as mulheres têm um perfil emocional diferente dos homens. E este perfil emocional, às vezes, facilita a compra por impulso. Mas isso não é um fator determinante para dizer quem vai ter mais sucesso. Existe também uma questão cultural. Durante todas essas gerações, a mulher vem sofrendo um avanço na sua forma de atuar, né? Então antes ela era totalmente submissa ao homem, ela foi conquistando o seu espaço. Então hoje a gente vê a mulher empresária, a gente vê a mulher presidente. A gente vê mulheres ministras, a gente vê mulheres CEO, presidentes de empresas. Então ela está conquistando o seu espaço. E nem sempre ela conquistou, na mesma velocidade, o conhecimento de administrar. Então o que a gente vê ainda hoje é que as mulheres cuidam mais do dinheiro do dia a dia da casa e delegam ou acordam com os maridos para que eles cuidem do dinheiro do investimento. Então hoje o que a gente percebe? As mulheres estão começando também a adquirir o conhecimento para investir melhor. Então isso que você falou das mulheres é um mito de que a mulher tem a tendência a gastar mais do dinheiro. É, não é que é um mito. Foi um rótulo dado, mas hoje a gente já percebe muitas diferenças. Mesmo porque, Samuel, hoje 33% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E isso levou as mulheres a terem uma melhor gestão. Até pelas dificuldades que elas encontram. A mulher sempre recebe menos no mercado de trabalho. As que chefiam uma família sozinhas têm que administrar muito bem os recursos que possuem. Então é todo um histórico que vem acontecendo, uma mudança nesse universo feminino que faz com que a mulher acabe aprendendo a lidar melhor com o dinheiro. E nessa questão de você lidar com famílias, com pessoas endividadas, existe alguma forma, existe alguma forma para a pessoa gastar menos? O que você tem ensinado para as pessoas nesse quesito? Olha, o importante na questão gastar menos é cada um perceber o seu emocional. Sim. O autoconhecimento é fundamental. Porque, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, contas todos sabem fazer. Então, todo mundo sabe fazer contas, sabe. Que se recebe mil e gastar mil e quinhentos, vai ficar devendo quinhentos. Então, isso eu não preciso ensinar para ninguém fazer conta. O que eu preciso levar a pessoa a perceber? Como é que ela se permite gastar mais do que tem? Essa é a questão. Ora, se eu sei fazer conta e sei que eu tenho um limite e que se eu ultrapassar esse limite eu vou ter problemas, por que eu me permito ultrapassar esse limite? E o que a gente percebe é que as pessoas endividadas, pelo menos eu até hoje não atendi nenhuma, que tivessem se endividado por uma grande catástrofe que aconteceu. Uma catástrofe natural, por exemplo. É, então, normalmente a pessoa se permite isso gastando com os supérfluos. Com coisas que ela poderia até passar sem. Então, como é que a gente explica isso? É a questão emocional que me leva a tomar essas decisões equivocadas. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso estar em equilíbrio, eu preciso estar bem para que a minha vida financeira também esteja bem. É uma questão, então, de desenvolver uma inteligência financeira? Se sim, o que seria essa inteligência financeira? Então, quando a gente fala em inteligência financeira, pegando carona na onda da inteligência emocional, ela também é uma continuidade dessa inteligência emocional voltada para o financeiro. A inteligência financeira, ela requer de cada um que se conheça melhor, né? Que adquira um equilíbrio emocional, que planeje suas compras. Então, hoje, o que eu mais insisto com as pessoas, compras têm que ser planejadas. Não adianta a gente primeiro gastar, depois ver como vai pagar. Não, tem que ser o processo inverso. Primeiro, eu vou decidir o que eu quero, como que eu vou conseguir recursos para isso, para depois gastar. E também, o que é fundamental, saber usar o crédito com consciência. Hoje, a gente vê que as pessoas têm uma oferta muito grande de crédito à sua disposição. E isso leva ao descontrole, porque a pessoa, ela se deixa levar, tem o crédito, vamos comprar, é fácil, parcela e tal. Depois, parcela disso, daquilo, 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 junta um monte de parcelas e aí eu não consigo pagar. Eu gostei daquela, daquela, a ver, que você fez, daquela EPA. Esse do EPA, que a pessoa parar lá, qual que é o método EPA? Então, o método EPA faz parte desse conjunto aí da inteligência financeira. Uma delas também é aplicar o método EPA. O que é o método EPA? É a sigla de três palavrinhas. Enxergar, pensar e agir. Enxergar, o que eu preciso enxergar quando eu estou cuidando do meu dinheiro? Eu preciso enxergar onde e quanto eu gastei. Então, para isso, eu dou uma dica, né? Para as pessoas pegarem uma caixinha, né? Deixarem naquele lugar da casa, onde normalmente elas chegam e deixam bolsa, a chave, celular, deixar a caixinha ali. E todos os dias depositar nessa caixinha os comprovantes do que gastou. E aí, inclusive, os papeizinhos anotados com aquilo que não tem comprovante. Aí, as pessoas falam assim, ai, nossa, mas tem que anotar tudo. Eu falo, tem que anotar tudo. Até a esmola que deu lá, o moedinha de um real, anota e põe na caixinha. Isso é um processo de disciplina, né? De educação diária. Bom, aí, uma vez por semana, a pessoa pega esta caixinha e pega os papeizinhos e lança numa planilha. Então, no nosso site tem uma planilha à disposição do público em geral, que pode baixar, que é a planilha Orçamento Eficaz. A pessoa baixa essa planilha e ela lança semanalmente os seus gastos na planilha. Se ela teve essa disciplina de anotar tudo que gastou, colocar na planilha, com certeza, no final do mês, ela vai conseguir enxergar direitinho o quanto e onde ela gastou. Aí vem o próximo passo. O que eu faço com essa informação? Com esse resultado que eu obtive? Eu vou pensar. De que forma eu vou pensar? Então, a gente coloca para as pessoas fazerem uma análise de cada gasto que ela teve. Então, a gente fala o CDE, vamos classificar. C seria os gastos que vão continuar iguais. Por exemplo, um gasto com condomínio, eu não tenho como mexer. Então, ele continua igual. Então, põe a letrinha C. Gastos com a letra D são os que podem diminuir. Então, telefone celular, gastei muito esse mês. Posso diminuir? Posso. Coloco um D. E são os gastos que eu posso eliminar. Então, as letrinhas já induzem ao que a gente quer fazer. E com isso, eu vou tomar decisões. Esse é o grande segredo dessa metodologia. É você tomar decisões para depois agir. Então, eu vou decidir o que eu quero, o que é melhor para mim, o que continua, o que diminui, o que elimina. Aí, eu vou partir para valores. Então, o que continua vai ficar igual. O que elimina vai virar zero. E o que diminui, eu vou dizer para quanto eu quero diminuir. E aí, vem o terceiro passo, que é o A do agir. Sim. Porque se eu fizer tudo isso e não colocar nada em prática, nada vai adiantar. Então, aí vai continuar tudo igual. Então, esse é o EPA. Muito bem. Apresentado aí o EPA. E agora também nós estamos no nosso momento EPA. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, já aqui com o programa Consciência Próspera. Fica com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri.